Às vezes o que sinto é que minha mente não está preparada para obter aquele conhecimento de forma tão rápida. Eu precisava de um tempo para processar aquelas informações e daí depois de entender melhor o assunto conseguir gerar dúvidas. Perfeito, cada um tem seu tempo, eu respeito muito isso. Mas eu acredito ainda assim que quando eu estou respondendo, faço perguntas, vocês viram aquela minha camiseta de rec, o Dragon, aquela camiseta de redescobrir, emancipar e compartilhar. Aquilo ali é um método de trabalho que eu sei que ninguém aqui está acostumado. É muito raro encontrar alguém que esteja acostumado com essa forma de trabalhar. Esse método é baseado no método de trabalho de um professor judeu-húngaro que estava nos Estados Unidos nos anos 50, que é o professor Jorge Polia, ele era um gênio da matemática, o gênio da didática, da pedagogia. E o cara tinha, inclusive o nosso método de solução de problemas também deriva do método dele, o método em quatro etapas chamado. Mas enfim, qual é o método do professor Polia? O método é que vocês, numa relação de condução de aprendizado e os aprendentes, do condutor e do aprendente, o aprendente é que seja o ator das redescobertas dos conceitos. Então, o que eu posso fazer é apresentar problemas e fazer perguntas. O objetivo dessas perguntas não é obter uma resposta certa. O objetivo dessas perguntas é obter a reflexão, é reproduzir o caminho que leva às descobertas. Então, se eu faço alguma pergunta, mesmo que ela pareça difícil demais para aquele momento, o que eu espero é que a pessoa trapaceie até. Vai no Google, está ali, está o computador na frente dela, tem um celular na mão, ou se não estiver perto do teclado, pesquisa, descobre, vê o que é dito e dá a sua resposta. Só não pesquisa no chat GPT porque vocês vão errar sempre, aquilo ali é um lixo. Descubra por você mesmo e responda. O processo não precisa ser longo. Ou então, outra coisa muito legal, a resposta pode, é até mais produtiva quando ela mostra o que você de fato entende quando ouve aquela pergunta, aquela expressão, aquele falar sobre aquele, enfim, conceito. Isso é o que leva ao aprendizado. Porque você fala, a minha impressão a respeito disso hoje é tal coisa. Aí a gente vai junto perguntar para o outro. Você concorda que é assim? Dá a oportunidade dos alunos pensarem, dos aprendentes pensarem por si mesmos, antes de chegar a expor, a despejar o conteúdo. Então, eu venho praticando com mais ou menos sucesso, depende da situação, depende do tema, depende até da minha competência às vezes. Eu venho praticando esse método já faz três anos. Nas aulas com inscrição, eu avisava isso antes. No YouTube não adianta avisar, o pessoal chega a qualquer momento, vai ter que assistir, teria que assistir desde o primeiro vídeo, da playlist para isso. Mas os cursos não são montados para serem, vídeos para serem vistos depois. Eles são montados para serem acompanhados ao vivo, mesmo que, enfim, você perdeu o que veio antes, não tem problema. Aí sim é a situação de você assistir depois. Mas as aulas, mesmo que você esteja completamente defasado, você chegou na penúltima aula, assiste, para você pegar a entonação, para pegar o ritmo, para pegar, sabe? Mas o pessoal não encara aquilo ali, o YouTube principalmente, o pessoal não encara aquilo como um curso de verdade. Não encara como um trabalho educacional de verdade, não encara como um aprendizado de verdade. O público do YouTube é um público de espectadores e tudo o que eu não quero são espectadores. Eu quero pessoas dispostas a aprender. Eu não estou dando show. Cold show é legal, mas eu não estou dando show. Eu não estou fazendo um espetáculo. Eu não estou fazendo uma demonstração de como eu sou bonzão nisso ou naquilo. O que eu estou fazendo é conduzir uma experiência de aprendizado. E fica muito difícil. Na uma parte das vezes eu sou obrigado a voltar atrás, porque a resposta é tão pífia, é tão praticamente nula, que aí acaba perdendo sentido, sabe? Jorge Polia. Então vamos colocar aqui, Jorge... Eu não sei se é Jorge ou Jorge Polia. É Jorge Polia, é esse camarada aqui. É um matemático húngaro, professor de matemática de 1914 e 1912 e tal. É ele aqui, ó. Esse cara, tem um vídeo dele dos anos 50, ele demonstrando o método na sala de aula. Rapaz, é de chorar. Para quem gosta desses trabalhos, desse tipo de atividade, de ensino, é de chorar o trabalho dele. Então é esse camarada aqui. Aqui, ó. Acabou de chegar da lavanderia. Da máquina de lavar. É para cá, ó. Redescobrir, emancipar e compartilhar. Experimente e aprender, porque aprender tem que ser uma experiência. Aprender não é algo que você faz consumindo conteúdos. Obrigado, meu amor. Não é algo que você faça consumindo conteúdos, comprando livro que você nunca vai ler, porque não foram feitos para serem lidos. É uma experiência. É uma experiência de... Aprendizado é uma experiência.